Com a mochila nas costas, a glock na cintura, troca, troca o chico toda hora, prepara o cliente, o Didi Marquinha, a terra do céu, só tacar o imitente, só tacar o imitente, facinho de bandido que todas piranhas costas, é só eu, é um melódico, é só eu, nem vou tirar teu fuzil, pra poder fuder contigo, tô ligado cara, tu só gosta com bandido, tô ligado cara, tu só gosta com bandido, Tô ligado, cara Só gosto de hoje I'm a bitch